Uma startup dos Estados Unidos diz que produziu uma bateria com 640 quilômetros de autonomia. O mais impressionante é que a empresa promete que o equipamento pode ser carregado em apenas 15 minutos. Vejam agora. A startup norte-americana QuantumScape afirma ter produzido uma bateria de estado sólido para carros elétricos com autonomia de 640 quilômetros e capacidade de recarga de até 80% em 15 minutos. Segundo a empresa, a tecnologia deve chegar a automóveis convencionais já em 2024, tornando o carregamento dos veículos à bateria quase tão prático quanto encher um tanque de gasolina. Além de baterias de estado sólido em geral, são mais seguras e estáveis que as de íon-lítio, porque são menos propensas a pegar fogo. Além disso, podem acumular mais energia na mesma quantidade de espaço. A QuantumScape corre para introduzir o produto à frente de empresas como a Solid Power, que também tem origem nos Estados Unidos, e a Prologion, que fica em Taiwan. Para isso, a startup da Califórnia diz ter submetido a bateria a testes de alto padrão. Durante os ensaios, alguns protótipos chegaram a carregar e descarregar quase mil vezes, o que comprovaria a excelência da unidade. Segundo a QuantumScape, as primeiras baterias para a linha de pré-produção vão estar prontas por volta do fim de 2023. Já no ano seguinte, a empresa deve integrá-las a um carro de testes feito em parceria com a Volkswagen. A meta vai permitir que criadores do Facebook publiquem NFTs na rede social. Por enquanto, a novidade será disponibilizada somente nos Estados Unidos. Vejam agora os detalhes. A meta anunciou que vai permitir os NFTs no Facebook. Alguns criadores da plataforma serão selecionados para testar o novo recurso, que por hora está disponível apenas nos Estados Unidos. Os NFTs vão ser exibidos em uma aba exclusiva para itens colecionáveis no Facebook, mas os criadores selecionados vão poder postá-los como status. Segundo a companhia de Mark Zuckerberg, a inclusão dos tokens não fungíveis na rede social vai acontecer de forma lenta. Então, não é possível prever quando todos os usuários terão acesso à tecnologia. Outra novidade que vai ser visível no Facebook é a interface dos grupos, que vão ficar ainda mais parecidos com velhos conhecidos, como o Discord ou Slack. De acordo com a meta, o intuito das mudanças é melhorar a organização e permitir interações mais casuais entre membros de uma comunidade.